O grande desafio do Vila Velha Tritões nessa final do Touchdown 2011 vai ser parar um cara chamado Kenneth Clark Frost, Casey Frost. Bom, não é bem um Casey Frost, mas foi o que a gente conseguiu arranjar. É o Fantástico Guia Tribuna Esporte para parar Casey Frost. Opção número 1, Blitz. Parado, grego! Eu comento! Opção número 2, um Ninja. Opção número 3, Veneno de Índio. Opção número 4, se nada funcionar, a pele para gatas de biquíni. Opção número 2, um Champions.